Para o carnaval de 1992, o compositor Adil chamou a gente para, pela primeira vez, tentar compor o São Miguel. Para o grande arranco vigente dela. E já se passaram 25 anos. Uma grande parceria, uma grande amizade. E vamos que vamos! Vamos por tudo que ele está vendo! Lá vem a viva amor, em alma e coração, olhar para a baiana, é inspiração nessa avenida. Eu nunca vi nada igual, ainda que sobra campeã do carnaval. Lá vem a viva amor, em alma e coração, olhar para a baiana, é inspiração nessa avenida. Eu nunca vi nada igual, ainda que sobra campeã do carnaval. O som da dor, tem a divina luz dos orixás, e firma ponto nos seus rituais. Aturado nos terreiros, a cor do som, misteriosa gente de alemã. O tom divino, o tom de misturar. Seus atabaques e bandeiros, incomparável tempero do solo cubano. Canto que alegra a senzala de gente sofrida. A liberdade transpira para todos os sonhos. Livres a cortes do reggae, na mesma batida. Da ancestralidade se formou, em mãos de prato negro da canção. Um passo, giro, top do tambor. Milhão, quero o tambor, é pura sedução. Milhão, quero o tambor, é pura sedução. Um passo, giro, top do tambor. Em mãos de prato negro da canção. Da ancestralidade se formou. As ruas botam no algodão, reunindo fiéis. Inventam maior swingueira, da fé nasce a nota jazz. E o povo está seguindo o funk e o sol. Aumenta aí, é rock'n'roll. Unido no túmulo, mil fardos vamos festejar. Dia de São Benedito, noite pra se coroar. A emoção de um chorinho, faxé e dujeixar. E o povo do samba cantar. Lá vem a Vila Amor, em alma e coração. Olhar da baiana, é inspiração. Nessa avenida, eu nunca vi nada igual. Vinda que sombra, campeã do carnaval. Lá vem a Vila Amor, em alma e coração. Olhar da baiana, é inspiração. Nessa avenida, eu nunca vi nada igual. Vinda que sombra, campeã do carnaval. O som da cor! O som da cor! O som da cor! É a divina, luz dos orixás. E firma ponto nos seus virtuais. Maturado nos perigos. A cor do som! A cor do som! Misteriosa gente de alemã. De ver! De ver! Um tom de vinho, um tom de mistura. Seus atabaques e pandeiros. Incomparável tempero de um solo cubano. Canto que alegra seus alas de gente sofrida. Sofrida! A liberdade transpira, batulha e sonhos. Livres a corte do reggae na mesma batida. Da ancestralidade se formou. Tem mão de plato negro da canção. Milongueiro! Milongueiro! É pura sedução! Milongueiro! É pura sedução! Um passo, tiro, um toque do calor. Tem mão de plato negro da canção. Da ancestralidade se formou. As luzes brotam do algodão. Reunindo fiéis. Inventam maior surinqueira. Da terra se anota. É o pop! O que? E o funk, o sol aumenta ali. É rock'n'roll. Unido! O lindo mundo. E o fardo vamos festejar. Dia de São Benedito. Noite pra escolar lá. A emoção do chorinho. Do axé e do enchexar. E o povo do samba tenta. Lá vem a fila, amor. Em alma e coração. Olhar na baiana. É inspiração. Nessa avenida. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Linda de zumba. Campeão do carnaval. Lá vem a fila, amor. Em alma e coração. Olhar na baiana. É inspiração. Nessa avenida. Nessa avenida. Eu nunca vi. Linda de zumba. Linda de zumba. Campeão do carnaval. O som da cor Você adivina os nossos orixões E firma o ponto de seus virtuais A cor, a cor A cor do som Misteriosa gente já é a O tom divino, o tom de misturar Seus atabalhos se mantêm Incomparável Incomparável tempero de um solo pulmão Canto que alegra suas alas De gente sofrida A liberdade de rama todos os sonhos Livres da corte do reggae Na mesma matina Dança, esperta, esperta E vovô Vem nós, me traga Vem em cada canção Assistir o toque do amor Milogueiros Tanta por acertação Milogueiros Tanta por acertação Um passo de um forte do amor Em mãos de braço Merda da canção D'alcestravidade se formou Azul, a mão do fogo Tão reunido fiéis Inventa o maior fogueira Da fé nasce a dor Da terra Da terra O fogo está Seguindo o funk O fogo Aumenta aí É roda e roda e roda É roda e roda Unido o mundo E o fato Vamos fechar Dia de São Benedito Noite das coronas Olha a moção 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 É inspiração Nessa avenida É uma campina de bom Vinda que sombra Campeão do carnaval Valeu Vinda que sombra Campeão do carnaval Lá vem a vila Amor Tem alma e coração Olha a baiana É inspiração Nessa avenida Nessa avenida Eu nunca vi Vinda que sombra Campeão do carnaval O som da cor O som da cor Que é a divina Nossa senhora está Opa E fez uma ponte Escrita 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 Amor Amor